Olá a todas e a todos do nosso canal, é mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina e a minha equipe mesmo está aqui a tentar conversar com os jogadores da seleção de Moçambique, os Mambas. Como vocês sabem, ontem a seleção dos Mambas perdeu diante da sua congênere dos Camarões por duas bolas a zero, os Mambas foram engolidos com os leões indomáveis, vamos tentar conversar com um dos jogadores da seleção para saber como foi este jogo. Espero mesmo que a conversa seja produtiva, vou pedir ao meu cameraman também que já vai me seguir para tentarmos conversar aqui com os jogadores que já estão aqui a tentar fazer o rescaldo, um treino e tudo e muito mais. Muito bem, está tudo bem contigo? Bem, bem, do tipo não estamos bem. Ok. Bom, nós perdemos ontem duas bolas a zero. Fazer o quê? Perdemos ontem duas bolas a zero. Não, do tipo a gente não perdeu duas bolas. Fazer recordar que nós tínhamos os apanhas bolas com boa visão. Ok. Sempre que as bolas iam fora, eles devolviam as bolas para o campo. Então, por entanto, uma bola é essa que está comigo. Fazer recordar que a gente não perdeu do tipo nenhuma bola. Do tipo todas as bolas já estão completas conosco. Ah, não, estava a me referir mesmo da questão de termos perdidos dois a zero. Ah, bem, duas bolas sim. A gente nos meteram dois golos, não perder duas bolas. Ah, está bem. Sim. Eles meteram dois golos. Ok. Sim. Então, como é que foi o jogo então de ontem, sabendo que perdemos dois golos a zero? Bem, bem. Do tipo, essa cena de perder não é do tipo matar a nossa culpa. A gente estava fazendo aquela cena do tipo, nós cumprirmos a nossa parte, não sei o que. Também, Marta, coisa de débito. Sim. Até outras pessoas, vocês viram, pagaram o binhete. Aquilo, eles depositavam confiança em nós. E também, Marta, nós falávamos que não vamos perder. Nós vamos sair. Se não ganharmos, então saímos empate. Ninguém perde na nossa casa. Só que aqui, o que faltou foi a colaboração da EDM. Colaboração da EDM. Sim. A EDM é que fez mal, é que meteu todos os golos. Assim fica do tipo, Marta Camarões pagou, Marta EDM. Nós não estamos a perceber. EDM, como assim EDM? Sim. Do tipo, EDM era para desligar energia, depois de 10 minutos. Ok. Porque nós conseguimos jogar até Marta 10 minutos. Depois nós aí fica Marta cansado, está vendo, né? Ok. Então, depois de 10 minutos, a EDM tinha que cortar a energia. Ok. Então, logo estabelecia a energia depois de duas horas. Ok. Então, assim, a gente saía empate. Ok. Então, nós já estávamos cansados. Tentamos dar sinal de cansativo, até naquela hora que eu fanhei aquela bola. Aquilo foi um ataque proporcionado. Ok. Com o embate à EDM, dar uma visão que nós já estávamos cansados. Mas a EDM não percebeu aquele sinal. Continuou a aumentar até a intensidade da luz. Sim. Ok. Então, neste caso, o culpado é a EDM? O culpado é a EDM. Não são os mambas? Não são os mambas. Não é a federação? Não é a federação. A federação fez a sua parte. O treinador também treinou que a gente aguentou até 10 minutos não meter o golo, como vocês viram. Também nós até os 10 minutos corremos muito bem com saúde. Agora a EDM, é que nós até agora estamos a pensar que a EDM foi pago com os camarões para não desligar a energia. Muito bem. E qual é o apelo? Bem, a pena que nós estamos a deixar aqui também, aproveitar e deixar para o senhor presidente lá, né? Nós, como vocês, estamos a pedir nos depositar mais uma confiança, como sempre a gente pede aqui. Estamos a pedir confiança. Nós confiamos em você, moçambicano. Então, estava a pedir para o senhor presidente, né? Se puder, pode nos patrocinar, nós como humoristas, nós vamos fazer um humor diferente de Marta Tuiado, tá vendo? De Marta Alegria, vamos fazer um humor diferente. Nós vamos fazer um humor no campo, tá vendo? No campo vamos estar a fazer um humor muito divertido. Então as pessoas vão saber que Mambas agora é um grupo de o quê? De humor. Sim, então nós vamos fazer de tudo, trazer alegria lá no campo para o público. Ou não, também pode apostar também para a gente ou depositar confiança para a gente jogar Marta Basquete. Como Marta Basquete tem aquela cena de tipo lançar a bola assim, nós talvez essa parte pode nos tornar fáceis. Ou não, também deve dinheiro passar para faniquista comercial, né? Também ele pode investir para outras partes, não sei o quê. Mas a mesma coisa, nós queremos, moçambicanos, depositar confiança em nós e o presidente falar que nos apoia nós, como humoristas, nós vamos trazer o melhor humor que existe em Moçambique, no campo de coisas em pé. Nós ganhamos, nós ganhamos também fazer recordar aí em casa que não se sentam feridos. Tem uma parte que a gente não descobriu, nós ganhamos a parte da bandeira, tá vendo? Isso eu me sinto orgulhoso, porque a nossa bandeira é mais bonita que dos camarões. Obrigado. Obrigado.